Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e o tema da vez é Quadro Temporal, História Temporal. É um quadro estemporal e uma história temporal. Na verdade, eu basei isso aqui numa aula que eu tava dando, e eu poderia estar fazendo isso como uma aula de verdade, né? Mas eu vou fazer um bem bolado pra aula diferente, e eu vou usar isso aqui como Filosofia Viva. Quero dizer com Quadro Temporal barra História Temporal. Quero dizer que um quadro temporal, pelo meu entendimento, você pensa assim. Vou pegar uma caneta aqui. Por exemplo, um quadro temporal. Isso é uma caneta, parada, e ela está aqui, parada. Um quadro temporal, você pensa no objeto como coisa, como aquilo, como não nomeado. Um objeto não nomeado, ele é um objeto neutro. Ele é um objeto que a sua existência, a sua forma, a sua fronteira, a sua potência de vida é não significativa. Ele simplesmente existe. Algo que simplesmente existe, não tem consciência, não tem vontade, não tem propósito. Ele é... não que ele seja inútil, mas ele é pacífico. Ele não tem nenhum tipo de intenção ou intensidade na sua existência. Quando você pega um objeto, isso aqui é uma caneta, então ela já está inserida com o contexto, ela já está inserida com o nome, com cor, com forma, com ferramenta, né? Ela tem utilidade já. Ela não funciona perfeitamente. Mas imaginem que isso aqui não tivesse nome, que isso aqui fosse um objeto plenamente puro. Puro no sentido de, por exemplo, a pedra que você não está enxergando, e sem nome de pedra, que está a 20 quilômetros de distância de você, num jardim qualquer. E para você é indiferente a existência dela. Assim como é indiferente uma dos meteoros, ou dos detritos do cinturão depois de Marte, que eu não lembro o nome agora. Esse nome do cinturão depois de Marte. Ah, esquece, não vou lembrar. Enfim, aquele cinturão ali que fica entre Marte e Júpiter, que tem o cinturão de asteroides. Acho que é cinturão de asteroides. Tem um asteroide ali que para você é indiferente. Então, ele é um aquilo, ele é uma coisa. Quando eu falo em quadro temporal, eu estou falando em quadro de movimento, de algo que não é importante para seres humanos, ou para seres conscientes em geral, mas principalmente para seres humanos. Antes de existir ser humano, há um bilhão de anos atrás, eram outros seres vivos, não eram seres humanos ainda. Antes de existir sequer seres vivos, há três bilhões de anos atrás, no sentido planeta Terra, não sabe se tem seres vivos em outros planetas. Tudo era quadro temporal. Começou o Big Bang, que é a teoria do início, antes do Big Bang, que é a teoria de antes do início que eu não sei se tem, ou mesmo depois do fim do mundo, do mundo humano, ou do mundo do universo, o fim da galáxia, o fim do universo, o fim do sistema solar, o fim do Sol. Tudo é quadro temporal. Em um quadro temporal, o tempo é não cronometrado, mas ele é temporalizado. Ele é não cronometrado porque, para o tempo ser cronometrado, ele tem que ser importante para quem eu cronometra. E quem eu cronometra tem que estar interagindo em sincronia, em afinidade, paralelamente, ao lado do tempo, fazendo uma relação de troca, de correspondência. O tempo existe, eu me transformo no decorrer do tempo. O tempo existe, as coisas ao redor, que se transformam no decorrer do tempo e estão ao redor, são significativas, porque elas são a minha consciência. Eu estou consciente do meu alimento, eu estou consciente da minha sobrevivência, eu estou consciente do meu cosmos, do ambiente, das relações sociais, das relações morais, das relações intelectuais, das relações afetivas com a existência. Tem um afeto, um sentido, um significado, um sentimento em existir. Isso é um quadro? Não. Conscientemente, é uma história temporal. História temporal é quando você está inserido dentro da narrativa. Quando você não é um observador passivo, neutro e inerte. Quando você é ativo, participativo e inserido, é história temporal. Quando você é inerte, passivo e distante, e além disso inconsciente, é apenas quadro temporal. Quadro temporal é isso aqui, sem nome. História temporal é isso aqui, com nome. Temporal é mudança. Quadro temporal implica que isso aqui, há 20 bilhões de anos atrás, ou há, sei lá, se tem 20 bilhões de anos, ou a existência do Big Bang. Mas, digamos, menos. 4 bilhões de anos atrás, isso aqui era uma caneta? Qual forma disso aqui? Onde estavam as moléculas disso aqui? Entendeu? Era da mesma cor? Tem a mesma textura? O mesmo peso? O mesmo volume? A mesma existência? Não. 4 bilhões de anos atrás, ela não existia. Aliás, provavelmente há 10 anos atrás, essa caneta não existia. Talvez menos de 10 anos atrás. E daqui 100 anos? Não se sabe. Mas, digamos que ela seja deixada em cima de uma mesa, num ambiente onde ninguém mexa nela, por 100 anos. O tempo continua passando, a transformação continua passando. Qual o estado de uma caneta 100 anos depois, parada? Se você pegar um exemplo de matéria orgânica, num mundo terrestre, com oxigênio, outros seres vivos, vai decompor. Tipo, ah, deixar ali um... uma maçã, ou uma laranja, ou uma banana. Frutas são mais fáceis de falar, porque tem elementos que são processados que demoram para decompor, então é complicado. Ou tem alimentos que demoram para decompor mesmo, tipo arroz, feijão. Mas pega ali um alimento que é facilmente comido por outros seres vivos, que apodrece fácil. maçã é o exemplo ideal. Deixa uma maçã numa mesa por 100 anos. Ela vai estar ali 100 anos depois? No planeta Terra, né, no caso. Não. E a caneta? Sim. Mas e daqui a um bilhão de anos? A caneta vai estar na mesa? Um bilhão. Ah, não sei. Vai ter mesa? Ah, pergunta. Que mesa? A mesa feita do quê? Ela vai estar no chão. Digamos que a mesa seja uma coisa durável, de concreto. Uma mesa de concreto. A caneta vai estar na mesa? Ela vai trocar energia com a mesa? Vai. Com a atmosfera? Vai. Com outros seres vivos, tipo bactérias, ou outras coisas que venham a comer ela? Um pouquinho só? Vai ter desgaste na estrutura física e material da caneta? Vai. Em um bilhão de anos, ela desaparece? Talvez. Talvez a Terra desapareça em um bilhão de anos. Por um meteoro? Por uma explosão cósmica? Por um choque entre galáxias? Por um... Pela morte do Sol? Por, sei lá, uma visita alienígena que destruiu o planeta? Porque sim? Que nem no Guia dos Mochileiros da Galáxia? Enfim. Não dá pra falar do futuro. O futuro é só uma... Sim, uma curiosidade. Mas o ponto do quadro temporal é... É quadro temporal. A coisa muda. A coisa já foi Sol. A coisa vai virar petróleo. A coisa já virou carbono. A coisa já foi urânio. E agora não é mais. A coisa pode ter sido ferro. E agora não é mais. A coisa agora é zinco. Mas um dia não vai ser mais. Ou pode ser um outro elemento químico. Pode ser um dia, quem sabe, gás carbônico. Nunca se sabe. Mas vai ser alguma coisa. E essa coisa aqui vai ser num quadro temporal. Num quadro temporal é essa coisa que ele vai ser não tem nome. Num quadro temporal não tem significado, não tem sentido. Não tem tempo. O tempo existe no sentido de mudança. Mas não no sentido de afecção. Ou seja, tanto faz se é um bilhão, se é um trilhão, se é um quadrilhão, se é um minuto. Num quadro temporal o tempo não tem significado. Na história temporal, sim. É uma história temporal. É uma história propriamente antropocêntrica. Humana e de significado que a gente entende. Por utilização do entendimento da temporalidade e o entendimento da transformação em relação à nossa existência. Em relação à nossa sociedade, à individualidade, em relação à nossa cultura. Tudo aquilo que está inserido dentro da cultura é história. Tudo aquilo que está inserido dentro das manifestações coletivas ou individuais da espécie humana. Dentro é dentro da história. A história é temporal. E a história é significativa. Ela é sensibilizada. Ela é qualificada. Ela ganha uma identidade. Ela ganha uma força, uma direção. Ela ganha uma existência densa. E ela é uma história temporal. Uma caneta na história temporal importa. Ela é uma ferramenta. Ela é uma propriedade. Ela tem nome. Ela tem peso. Ela tem resistência. A gente pode tornar a caneta um quadro temporal? Sim. A gente como humano pode menosprezar e falar essa coisa. Tem essa permissão. No entanto, normalmente, por ela estar inserida dentro das potências humanas, ela é uma extensão da minha existência. Ela transfere a minha potência de fazer letras. Ela transfere a minha potência de furar papel com ela, se eu quiser furar papel com ela. Ela transfere a minha potência de chamá-la de caneta. Ou de chamá-la de tampa azul. Porque ela tem uma tampa azul. Ela transfere a minha pertinência de sentir o peso dela. De balançar a caneta para onde eu quiser. girar a caneta. Ela está existindo e está existindo comigo. Ela está expandindo a minha existência. E ela é a história. Ela é a história da temporalidade. A história da temporalidade da minha própria temporalidade. E a minha temporalidade está inserida em uma bolha maior, em uma amplitude maior, que é a história da minha espécie. Que é a humana. Então, história temporal, caneta importa. Quadro temporal, caneta não tem nome. Quadro temporal é... O acaso. É o caos. É a aleatoriedade. Simples assim. Tudo aquilo que tem nome, tem palavra, tem sentido. E é difícil falar de quadro temporal sem expressar ele, né? Porque ele é nulo, nulo, nulo. Completamente nulo. Agora, tudo aquilo que está dentro de uma espécie de história temporal, não é mais nulo. É qualitativo. Positivo ou negativo? Mas é qualitativo. Então, tudo que está dentro é diferente. Não é mais nulo. Essa é a distinção que eu queria elaborar nesse breve, talvez. Não vou estender muito mais. Filosofia viva. Filosofia marginal. Entendendo as coisas como quadros. Quadros no sentido de coisas mesmo, entendeu? E coisas no sentido de história. No sentido de peso. Onde a transformação tem um peso de verdade. De verdade. E a verdade é verdade. Se apresenta como verdade. Num quadro temporal, nada se apresenta como verdade. Porque a verdade não precisa existir. Não tem necessidade de existir verdade. Ela está sendo puramente a existência sem nome. Sem nada. Entendeu? O próprio preenchimento, que é a própria existência, é o nada. E o nada, ele não tem... Ele é vazio. Entendeu? Sem um ser que o signifique, que se importe com ele, que subsista junto a ele em paralelo, sincronizando em correspondência e troca constante, onde o nada é ao mesmo tempo, a partir daí, o todo. E onde o vazio é preenchimento. Ele só é preenchimento e ele só é o todo. Se o ser vivo, preferencialmente ser humano, para dizer, mas pode ser outros seres vivos, tiverem sentimentos, sensações, pulsões e vontades, desejos e verdades também. Verdades encontram-se nessa manifestação. Que se antropomorfizam, se humanizam e se tornam antropocêntricas. E tornam o mundo, o mundo, o meio, o meio, as coisas, as coisas, o significado, o significado, os valores, os valores, as qualidades, as qualidades. E aquilo que era vazio, agora não é mais. Entenderam a lógica do negócio? Quadro temporal, história temporal. Todas as coisas que você aprende no cotidiano, é história temporal. Quadro temporal é a coisa para além do seu olhar. É aquilo que você ignora. Como, por exemplo, eu falei antes, que não existe para você. Como o meteoro do círculo de asteroides ao redor de Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter. Um dos asteroides ou dos meteoros, ou sei lá qual o nome que você dá para isso. O objeto estelar rochoso que fica ali no cinturão. Eu acho que é Krupp aqui no cinturão, não lembro o nome dele. Ou, por exemplo, a pedra que está a 20 km de você e você não sabe que existe. Ou, por exemplo, a folha da árvore que você não sabe que existe. Ou, por exemplo, o seu tataravô que você não sabe quem é. Entendeu? São quadros temporais. Eles existem, eles existiram, eles vão existir, mas são quadros temporais. Porque eles não importam. Essa dualidade, quadro, história, é constante. A gente é preenchido pela sua dualidade. Quando a gente fala e vive o presente, é sempre história. Quando a gente ignora e para de ter ciência, consciência e percepção, é sempre quadro. É quadro. Mas é um quadro que nem quadro é nesse sentido, porque a gente não sabe nem que ele está ali. Entendeu? É essa a lógica. No dia a dia, a gente sempre está no presente. E é sempre a história do presente, é a história do foco da visão. O foco da visão é um ponto de fuga. É limitado. É um ponto de claridade no infinito do escuro. É totalmente escuro o resto. A gente não sabe. É totalmente ignorante. Mas um ponto de claridade é o nosso foco de vida, existência e presente. E é insignificante efêmero e dura um piscar de olhos. Mas essa é a história. A história é um dos fragmentos efêmeros e até mesmo inefáveis, pode-se dizer assim, da completude do quadro temporal. E a temporalidade só se manifesta, de fato, como significativa, como uma história. Mas quando ela é um quadro temporal, ela só é dita temporal, porque o temporal é o eterno. O temporal é o atemporal. O atemporal é temporal. Mas aí num quadro atemporal ou eterno é uma outra coisa. Agora, numa consideração histórica e humana, aí é tempo, aí é mudança, aí é transformação. E é isso. E esse é o negócio. É esse vídeo que eu queria fazer. É essa lógica do negócio. Espero que tenha ficado claro em geral o que é quadro, o que é história e quanto tempo em um ponto ele não tem as características que a gente entende do modo como a gente entende, mas quando ele é história temporal ou tempo histórico, aí ele ganha toda a carga epistêmica, a carga de sentido, significado, toda a cultura alocada como espécie dentro do tempo, incluindo o entendimento do próprio tempo e da própria transformação. É história. É história presente. Sempre presente, mas é história. O presente é no sentido tanto de ser no agora, quanto no sentido de ser tomado e herdado e sendo manutenção, gerenciado, regulado, enfim. Eu ia falar manutencido, mas não existe isso. Então é uma manutenção constante daquilo que se transformou. Mas no presente também. Então é isso. É divertido, é abstrato, é absurdamente experimental e não serve para muita coisa. Isso aqui é só um divagação para brincar com o pensamento, para brincar com o entendimento do que significaria um quadro e do que significaria, em geral, a história humana, a história temporal. E tem o ponto de que você pode pensar nisso como um filme. Um filme do quadro temporal é a existência girando como um filme, como vários negativos, num rolo de filme daqueles que você conhece antigão, só que sem ninguém assistindo, ou alguém assistindo e não vendo, sabe? Quando você põe uma pedra para assistir um filme. E no caso da história temporal, é como se você assistisse o filme, interagisse no filme, fosse um holograma ou algo do gênero, fosse uma peça onde você tivesse influência no percurso. E ao mesmo tempo fosse espectador também. É as duas coisas, tanto espectador quanto ator dentro do palco. E no caso do quadro temporal, você é apenas espectador, passivo e inerte. E, aliás, inconsciente também. Mas na história não, na história você é o oposto. E tem todo esse esquema de você pensar no fluxo da temporalidade como uma transmissão, uma variação, uma mudança de quadros. E o presente é onde? Um quadro novo. Mas é um quadro novo que não tem nome de quadro, mas que tem o nome de história. Só muda o nome do quadro para a história e a consciência manifestando-se, não tendo consciente, mas sim tendo consciente, e pronto. Você está dentro de uma história temporal. E é a mesma coisa que um filme. E é mais ou menos essa ideia. Bom, é isso. Até expandir um pouco mais do que devia. Obrigado por me ouvirem e até a próxima. Falou, pessoal.